E pra você que gosta de estar sempre na moda, aproveita o maior queimão de estoques da loja Mora Estilos. Confere aí! Chama, chama, chama ela que ela fez. Chama! Chama o queimão que ele vem. Isso mesmo, gente, o maior queimão da história, com peças selecionadas e preços a partir de R$ 9,99. Só aqui na moda Estilos. Vem pra cá que ainda dá tempo. Chama, chama, chama ela que ela fez. Me conta aqui, Débora, esse queimão da moda Estilos tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, gente. A gente faz esse evento duas vezes no ano e realmente é um queimão de verdade. Aqui a gente não faz de brincadeira. É pra você, cliente, aproveitar de verdade. E eu tô vendo aqui, né, peças a partir de R$ 9,99. Só tem look incrível, né? Só look incrível, com preço acessível. Isso é moda Estilos. E o que o pessoal pode encontrar de look aqui? A gente postou da loja de verdade. Jeans, short, vestido, blusa, tênis. Realmente é a loja inteirinha em promoção pra troca de coleção. E vai até quando essa mega promoção? Vai até enquanto durarem os estoques. Então fique ligadinho no Instagram da moda Estilos e aproveite. E o pessoal que não é de BH e região também pode adquirir os looks pelo Instagram, né? Pode sim, gente. A gente trabalha com motoboy e entrega pra todo o Brasil via correio. E a entrega em BH é apenas R$ 10,00. Então aproveite. Aproveite e deixe a rede social da loja. É arroba moda Estilos e vem pro queimão. Gente, eu tô aqui com a Poliana no queimão da Estilos. Tudo bem? Tudo bem. E aí, você achou tudo que você queria? Achei. Nossa, bastante coisa. As promoções estão ótimas. Tô amando. Muita coisa boa na promoção, preço bacana, viu? Muito bom. Preço bom e qualidade boa. Aproveita e fala aí qual que é a melhor loja de BH. A Modestilos, né? Ai, claro que a Modestilos, né? Isso mesmo. Vem pra cá, gente. Chama, chama, chama ela, aquela. Gente, olha só. Ela tá aqui escolhendo os looks. Tudo bem? Tudo joia. E aí, tá gostando das novidades? Eu gostando, tô adorando. E os preços? Estão ótimos. Já pegou muita coisa pra gente pegar mais? Se eu conseguir provar, tá tão notado. Gente, aqui na Modestilos você não encontra só roupa não, viu? Aqui tem acessórios, perfumes, tênis e muito mais. Pra você que quer conhecer a Modestilos, entre agora mesmo o Instagram Modestilos ou escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E se você quer ir até a loja física, o endereço também tá aí na tela. Débora, muito obrigada por me vestir sempre com o looks da Modestilos.